Música Então, fiquei sem o suporte dos amigos. Amigo é uma espécie de família que você mesmo escolhe. A minha família, com esse texto que eu disse anteriormente, vim embora para São Paulo por uma razão muito peculiar, simples até. Eu tinha feito o programa do Brazilian Beatles Club, que eram meus amigos, em função deles eu comecei a carreira, porque fui assistir um mingau, mingau lá no Rio seria a matinê aqui, enfim. E eles com aquele repertório todo de Beatles e tudo. Meu pai nessa época era ministro pleno potenciário em Londres, então tinha os discos no mínimo seis meses antes. E claro, fiquei amigo deles, porque ninguém tinha, eles tinham, a gente copiava em fita de rolo e ensaiava e tal. Então, antes de chegar o filme Help, aqui no Brasil, eu fui assistir um mingau com a minha namoradinha e tal, lá no Beco das Garrafas no Rio, e de repente um deles chegou, esse aqui é o Rony, contou a história, o pai dele traz os discos para a gente antes. E ele canta muito bem. Eu ensaiava com eles, aí começou, só tinha amigo lá, canta, canta. Meu Deus, a perna tremeu. Eu saí correndo, que eu sabia que aquilo não ia dar certo, foram me pegar na porta e me jogaram no palco. Quando digo jogaram, é no sentido literal, jogaram. Eu caí ajoelhado no palco, morrendo de vergonha, e eu cantei uma música chamada They've Got to Hide Your Love Away, que era do filme Help, que ninguém sabia nem o que era aquilo. Aí eu fui aplaudido, me senti um astro e tal. Desci, e naquela época tinha isso, os chamados caça-talento e tal. E era um amigo da minha família, imagina, que era o João Araújo, ele era um jovem diretor artístico de uma gravadora, uma das maiores, e me perguntou se eu queria fazer um disco. Nessa altura, ele já tinha contratado o Brazilian Beatles para lá também. Eles tinham um programa de televisão. A coisa foi mais ou menos simultânea. O João me pediu que se eu estaria disposto a fazer uma experiência. Disse, pelo amor de Deus, vai lançar disco, minha família me mata. E ele conhecia todo mundo da família e tal. Aí ele disse, não, é uma experiência. Você canta uma música em inglês, você canta uma música em português, a gente vê como é que é e tal. Imagina eu saindo do escritório da família, dirigindo o meu carrinho, porque trabalhar com família, você sabe como é. Você não ganha nada, cabelinho cortado, terninho italiano bonitinho, carrinho esporte, e você se bate com o seu carro em mim mesmo, espativa o seu carro de tão duro que eu era. Porque trabalhar com família é isso, tem que aprender, tem que valorizar e tal. Muito bem. De repente eu tinha passado do primeiro túnel, estava entrando no segundo túnel que sai na Priscila Isabel, lá em Covacabana, e tinha um programa de rádio, na rádio Tamuio, do Rio, rádio AM, não tinha nem FM naquela época, que eu e todos os meus amigos ouvíamos sempre, que era o disco Estrelinha. De repente foi eu com o meu carrinho, e nesse dia eu tinha ido de carro, porque eu não tinha dinheiro para gasolina. Eu fui com o meu carrinho, eu tinha um MG comersivo, bonitinho, e tinha rádio, que era uma coisa rara, eu tinha rádio no carro. E eu via os programas de rádio. Eu tinha ido de carro, porque eu tinha duas reuniões, e não ia dar a conexão, porque eu ia de lotação, de ônibus para a cidade, porque não tinha como, a gasolina era uma coisa, era um artigo de luxo para mim. Só usava o carro no final de semana, então eu passei com a namoradinha, aquelas coisas, escondido, que a mãe não deixava. Bom, e aí, lá vou eu ouvindo, daqui a pouco começa, o slogan deles, começa a vinheta, disco estrelinha, o disco que começa a brilhar. Aumentei o volume e tal. Eu, eu, próprio, cantando, You've got to hide your love away. Meu Deus do céu. Acabou, eles tocaram Meu Bem, que foi a primeira música que eu gravei, que era o outro lado do disco. Pouca gente sabe, mas o lado A, do compacto, era You've got to hide your love away. E o outro lado, que era o lado B, que foi o lado que estourou, o Meu Bem, era uma versão de Girl, dos Beatles, né? Bom, do disco Rubber Soul. A perna começou a tremer, eu tive que encostar o carro, do lado, emocionadíssimo, foi uma das maiores emoções da minha vida, fiquei todo contente, perdi até o ar. E o outro lado, eu tive que encostar o carro, eu tive que encostar o carro, eu tive que encostar o carro, eu tive que encostar o carro,